E aí, brother, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo, agora voltamos aí a fazer os vídeos aí que estávamos bem atrasados aí aqui no canal com os vídeos de GTA aí, mostrando os veículos que saem aí e agora estamos já com a internet já instaladinho aqui, PC no lugar e estamos aí com mais um veículo que saiu nesta terça-feira os outros veículos que saíram anteriormente, que eu não estou repondo os vídeos então vão sair depois, tá? Eu não sei se eu vou largar um por dia e eu não sei se esse vídeo aqui também vai estar saindo junto com o de terça-feira porque eu estou meio sem tempo para estar editando, então eu vou editar um e já vou soltar e não sei se eu vou conseguir editar esse aqui para soltar na terça-feira mesmo mas se não sair na terça-feira vai sair no dia seguinte na quarta e quinta-feira então vai sair os outros atrasados então um por dia aí até a gente finalizar todos os veículos que faltam ainda da DLC Velozes e Estilosos então esse aqui é o Vapid, se eu não me engano está aqui na Soltern, o negócio seria da Vapid, Dominator da Vapid, Vapid Dominator GTX aí custando R$ 725.000 também aí fazendo parte da Velozes e Estilosos ele tem um design bonito, bem bacana espero que tenha estampas e modificações interiores, gosto muito de fazer então vamos aí para a tunagem dele vamos aí entrar aqui bem bacana aqui essa traseira com essas luzes aqui então vamos aí para a tunagem a frente também é bem diferenciada então vamos lá fazer a tunagem dele eu acho que ele não tem estampas, já deu para ver aqui eu acho que ele não tem estampas não temos estampas mas tem umas coisas diferentes aí para a gente fazer então vamos lá, blindagem vamos a 100% os freios aqui também vamos no máximo de corrida para-choque dianteiro temos aqui com extensor ali embaixo laranja de carbono e com adesivos só não sei se eu boto adesivos nesse ou não acho que vou deixar ele da cor secundária ou da cor primária ele vê que ele está com duas cores já vamos deixar por enquanto assim depois a gente vê aqui o que a gente vai fazer motor aqui barra de suporte gostei barra GT barra de coisa pesada média leve bom acho que eu vou fazer esse carro aqui com com esses adesivos tem bastante coisa com adesivos a gente vai fazer então ele com esses adesivos aqui as horas que eu não faço um carro assim então eu vou ajustar esse motor nível 4 eu vou voltar ali na parte de cima ali que eu estava ali e vou botar então com adesivos aqui embaixo vou fazer ele com adesivos vamos aqui para o escapamento de rali bem bacana ficou aqui mas no meio fica em cima da placa a fumaça vamos ver aqui vou botar aqui que deve ter um lateral assim a gente consegue ver melhor também duplo ponta de alumínio é duplo estendido duplo estendido alumínio estendido titânio e original acho que eu vou deixar ele só um pouquinho do lado eu acho com a ponta de alumínio vou deixar assim vamos ver aqui os paralamas arcos gostei eu gosto muito de fazer essas tonadas aqui diferenciadas arcos cromo e com os adesivos então vou deixar com os adesivos já que estou fazendo aqui com adesivos vamos aqui para a grade de radiador já deu uma mudada bacana aí se tivesse uma olha só assim ficou bacana hein triturador vou achar aqui triturador eu gosto de ter essa frente assim show de bola vamos aqui para o capô deve ter também com adesivos simples como é que era o original assim é a simples simples secundária da cor secundária carbono com adesivos com entrada aqui com alto relevo carbono ventilado ventilado de carbono performance performance de carbono ali ali carbono vaidade 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 de carbono então vamos voltar aqui com adesivos com stickers não sou muito de mudar os capôs aí mas como a gente está fazendo ele com os adesivos com os stickers vamos fazer esse aí todo com stickers eu não sei a cor do carro ainda vamos aqui para para lamas superiores sem modificações só uma paradinha ali na parte de embaixo não gostei placa aí vamos no amarelo e preto para agradar filantra sabe de onde eu vim e nos dos brothers aqui para no tempo te destrói painel traseiro mas você preferiu se perder na parceria trazer o preto de carbono da cor secundária original vou deixar ele preto é mais furioso parece o carro gostei vamos ver aqui a pintura já vou antes daqui ensaias vamos ver aqui estendido secundária de carbonos com as adesivos de rua carbono com os adesivos um pouquinho de adesivos ali barra mlk secundária com adesivos barra mk2 secundária preta então vamos botar aqui na cor é com adesivos assim eu acho que eu gostei desse jeito que ficou aqui vou deixar assim com essa barra aqui que eu achei legal diferente o teto também será que tem adesivos eu acho que tem simples secundária de carbono simples com os adesivos então esportivo de corrida performance performance secundária performance de carbono ventilado ventilador de carbono esculpe de teto de carbono esculpe de teto mk2 carbono e gerador de vórtice vórtice secundária de carbono e com adesivos e com adesivos olha só eu já gostei com os adesivos ali dos vórtices o gerador de vórtice ali com adesivos podia ser o painel inteiro em cima também? pode ser também ele é simples mas ele é todo com adesivos eu acho que vou deixar assim todo com adesivos se combinar com o capô aqui em vez de cima as saias a gente já viu spoiler se tivesse um spoiler com os adesivos também ia ser show de bola parece que flutua na cidade na cidade se destacar das outras no detalhe no detalhe no detalhe o som chamando sente só a vibe sente a vibe a vibe mas acho que não tem vou deixar aqui ele todo preto assim e vamos para a suspensão vamos tacar lá embaixo de competição transmissão aí no máximo turbo também instalação feita vamos aqui a roda de chapa depois janelas também escuras e faltou então aqui as rodas a cor do carro as luzes do neon vamos lá então para a pintura vamos ver aqui as cores que eu posso botar eu acho que vai ficar preto vai ficar show de bola assim furiosão preto eu acho que com esses stickers assim ele fica pretão ele fica top demais ou também pode ser o aço negro que gostei também comecei a ver que a minha vida só mudou eu acho que o preto vale mais o destaque não gostei muito não gostei muito não gostei mais do metálico mesmo assim assim ele o preto assim e vamos e vamos perolar ele aqui de alguma coisa na hora que a gente bateu o solzinho ele deu uma e vamos botar aqui prata prata azulada e vamos aqui na secundária vamos botar ele preto eu acho também ou uma cor dos stickers vamos botar o cromado aqui vamos botar o cromado aqui e a gente bota os botar aqui o cromado olha só o que eu vou fazer cromado e o que mais que a gente pode fazer ir lá no spoiler onde eu estava e botar aqui para cromado olha só que destaque vai dar não é muita não é muita diferença mas fica top e agora tem mais um detalhezinho que eu não tinha feito ainda que era aqui nas luzes que eu não botei mas os kits de neon aqui eu não comprei ainda cor do neon cor do neon eu acho que eu já sei o que eu vou botar vai ser a luz negra e falta mais uma coisa só que é lá embaixo nas rodas então aqui as rodas a gente vai botar aqui um tipo de roda vamos botar aqui vamos botar uma potente neste carro uma potente nele eu vou botar aqui uma simplesinha só para eu poder botar a cor ali ou cromado também fica top mas aí eu teria que botar uma de luxo eu acho será assim não off world não potente cromados vamos fazer um totalmente diferente esse carro aqui do que os carros normais que a gente convém fazer aí se eu botar um de lowrider como é que será que fica aqui neste veículo fica bacana fica bacana fica bacana estou gostando eu acho que esse aqui fica show em eu acho que vai ser aquela ali mesmo que eu gostei que eu gostei já nem me lembro qual era essa aqui fresh mesh vou deixar esse aqui não tem outra fresh mesh ele é assim olha só que show que vai ficar cromadinho bonito a cor aqui não tem porque ele é cromado e os designs aqui sim não sei agora hein não gosto desses aqui porque fica essa roda branca ele da volta deixa assim por enquanto melhorias 25% aqui das balas prova de balas e a fumaça aqui vamos meter um roxão também vai ficar furiosão bacana a fumaça roxa também e eu acho que eu vou ali dar uma olhada nos pneus de novo a gente vê se a gente acha alguma coisa diferente vamos ver aqui o túnel quero dar uma olhadinha nesse túnel aqui que eu nunca olho esse túnel ó aqui ó olha aí super mesh mais ou menos parecida mas aí não fica aquela borda branca não volta gostei hein tô gostando hein eu acho que vai ser aquelas primeiras lá ou uma assim eu vou deixar essas aqui mesmo super mesh é só escolher agora como a gente quer ou a outsider tá grátis ainda eu acho que vou deixar super mesh tá grátis ainda e esse aí foi o nosso dominator vou sair lá fora espero que esteja que esteja luz esteja claro vamos sair lá no terra pra gente ver como é que ele tá lá fora ficou bacana esse carro aqui gostei demais Foxstar nesses últimos nesses últimos veículos tá se superando bastante aí nesses veículos nos últimos aí olha isso mano comenta aí diga o que você achou aí do nosso veículo eu tiro no carro eu tiro meu chapéu tá vendo é assim ficou show de bola não joga fora pra agarrar esses stickers aí também ficou 10 gostei comenta aí embaixo como é que ficou seu carro aí se gostaram também aí do nosso veículo do dominator GTX eu gostei hein ficou show de bola então muito obrigado a todo mundo que assistiu não esqueça de deixar o seu like aí se inscrever no nosso canal pra estar nos fortalecendo aí pra chegar aos mil inscritos pra começar aí a monetizar os nossos vídeos então é isso aí valeu o som chamando sente só a vibe a vibe de banda com a minha nave parece que flutua na cidade se destacar das outras no detalhe o som chamando sente só a vibe